Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Eu sou a Cíntia Bernardes e vamos agora falar com o signo de Escorpião, com a tiragem para o Ano Novo Astrológico de 2021, que começamos hoje, dia 20 de março de 2021, quando o Sol já entrou aí no signo de Gêmeos. Eu estou aqui com um chazinho de baunilha e mel para me conectar, para trazer essa mensagem maravilhosa e super importante para o signo de Escorpião. Você que é Sol, Lua ou Ascendente como eu em Escorpião, fica aqui porque essa mensagem é para você. Por falar nisso, você já se inscreveu aqui no meu canal? Não? Então se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já está inscrito, verifique se você realmente está inscrito, deixe para mim o seu like e caso sinta vontade, compartilhe também este vídeo, tá bom, Escorpãozinho? Vamos lá, Regência de Vênus, Energia de Mamãe Oxum em 2021. Qual a mensagem para nós do signo de Escorpião para esse ano maravilhoso? Vamos lá, Escorpião. Qual a energia... Uau, mira que rica! Qual a energia vai se manifestar aí nas nossas vidas agora em 2021? Temos aqui o Arcano Maior, os amantes, os enamorados. Então como a própria energia de Vênus e como a energia de Escorpião gosta, né? Escorpião é um signo intenso. Escorpião se joga de corpo, alma e espírito em tudo aquilo que faz e principalmente no amor, né? Para Escorpião tem que ter essa intensidade, essa profundidade, se não, nem vale a pena. Olha só, Escorpião, com certeza 2021 vai ser aí uma energia onde o amor vai se manifestar de uma forma muito grande, tá? Muitas escolhas, decisões em relação ao amor, elas terão que ser feitas de uma forma consciente. Não permita que ninguém interfira na sua vida, no seu relacionamento ou mesmo na sua vida emocional. É um ano aí de profundas reflexões, auto-reflexões. É um ano para você se olhar mais, né? Descobrir todo o seu potencial, todo o seu amor. É um ano também para você, Escorpião, cuidar da beleza interna e principalmente aí da beleza externa, tá bom? O que você deve desapegar? Temos aqui o Arcano Maior, o Mundo. Então eu acredito que os ciclos que foram finalizados, tá? É um ano para você realmente desapegar. Escorpião tem uma facilidade de desapegar, porque quando o Escorpião decide, é o fim, geralmente ele finaliza e assim, não volta mais atrás, tá? Mas, né? Neste ano aí. Então desapegue daquilo que não deu certo. É um ano para você concluir tudo aquilo que você começar, tudo aquilo que você iniciar a partir de então. Então, não deixe pendências, tá? Não permita pendências aí na sua vida. Então conclua que as coisas tenham começo, meio e fim. Isso para tudo. Relações, trabalho, projetos, dietas, né? Decisões, estudos também, certo, Escorpião? O que você deve focar esse ano? Temos aqui o nove de pausas. Então, você deve focar na sua força e você deve focar também naquela questão de você se proteger, tá? De você construir um campo de blindagem aí ao seu redor, para que as pessoas não roubem a sua fé, não roubem a sua alegria, não roubem a sua força, tá? E também foque em concluir. Por mais que algo que você comece, ou de repente você já tenha começado aí em 2021, por mais que esteja difícil, não pare. Então, o nove de pausas, ele fala muito disso. Lute. Não pare, não deixe as coisas aí pela metade, tá? E qual é o seu desafio anual? Eita, nós! Olha só! O arcano maior, o sol. Mira que rica! Mira que rica, escorpião! Terminamos um ano aí com a regência do sol, né? E o seu desafio, o que que o sol faz? Em primeiro lugar, ele traz brilho, né? Ele traz força. O sol é vida, é poder, é vitalidade, é se mostrar, né? Então, é um ano aí onde o seu desafio vai ser mostrar a sua essência, mostrar a sua força, brilhar mais do que nunca, se empoderar mais do que nunca e trazer aí luz, né? Pra todas as pessoas, trazer luz pro universo, certo? Olha que desafio maravilhoso. Eu acredito também, escorpião, que está inserido aqui, nesse desafio, algo como, é... Alguma coisa me diz, assim, bem dentro do meu íntimo, né? É como se, olha, esse é o seu ano. Acredite. Acredite é o melhor ano da sua vida. Em termos de abundância, em termos de riqueza, em termos de colheitas e em termos de prosperidade também, ok? Que lindo. Vamos ver a mensagem oráculo para escorpião. Qual a mensagem oráculo para o signo de escorpião? Muito sucesso. Uau, um ano de escorpião ter sucesso. Mensagem oráculo. Uau, olha isso. O milho. O milho, ele tem uma característica muito de fertilidade, né? De prosperidade. Então, sim, escorpião, vai ser um ano próspero. E a regência planetária deste elemento é exatamente Vênus. Então, Vênus é a deusa da riqueza, do amor, da beleza, da valorização, né? Valorizar a vida, valorizar o que realmente tem valor. Pessoas do signo de leão podem ser aí pessoas fortes ou influentes na sua vida este ano, tá? Deixa eu ler para vocês essa mensagem. Embora possa haver forças desconhecidas em torno de você e trabalhando para você, você está sendo solicitado a se juntar por meio de estudos e da ação física. Ensinamentos esotéricos benéficos valem a pena perseguir. E uma conexão mais profunda com outra pessoa está sendo forjada, mesmo sem você perceber. Cuidado com os segredos e conhecimentos confidenciais que podem te trazer danos. Então, cuidado com os segredos que te serão revelados, cuidado aí, né? Com os conhecimentos que também te serão revelados. A carta do milho, ela fala dos rituais, né? Então, 2021 vai ser um ano aí magicamente, esotéricamente, espiritualmente falando, muito forte para vocês. E vocês devem, né? Usar a sua força, usar a sua intuição, usar aí toda essa facilidade de captar energias, né? Que o escorpião tem para o seu crescimento espiritual e também aí para a vida das pessoas. Isso te trará bastante sucesso, tá bom, escorpião? É isso, meus amores. Beijo, feliz 2021 e até a próxima. Tchau, tchau.